Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Onda de calor, as duas regiões que beirariam os 40 graus Celsius na próxima semana. Sonei alertou que no início da próxima semana é possível que seja registrado aumento de temperatura, principalmente em duas regiões do Peru. A onda de calor continua não só em Lima, mas também em algumas regiões do Peru, especialmente no norte do país. O Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia do Peru, Sonei, alertou que na próxima semana entrarão ventos quentes que afetarão a temperatura suportada por duas regiões. Davi Garay, engenheiro de meteorologia do Sonei, afirmou que no início da próxima semana é possível que se registre um ligeiro aumento da temperatura, já que haveria uma entrada maior de ventos quentes vindos do hemisfério norte. Poderíamos esperar valores entre 1 ou 2 graus acima daquilo que já estamos tendo em conta que os valores alcançados rondam os 37 ou 38 graus, notou, não descartando a possibilidade de poder atingir cerca de 40 graus e que a sensação de calor é 2 ou 3 graus maior dependendo dos ventos e da umidade. As duas regiões que fariam fronteira com 40 graus Celsius são Tumbes e Piura. Quais são os fatores que geram a onda de calor? O especialista do Sonei disse que para perceber o que se passa com a temperatura, que tem efeitos no norte, centro e sul do litoral do país, lembrou que isso se deve a uma situação multissetorial com vários factores. Garay explicou que o primeiro é de la estacionalidade. Este cível verano, que de por si eleva las temperaturas y también el ninho costeiro que si bien es débil y está migrando a una situación neutra, normalización, tiene elevada la temperatura del mar no 1 grado pelo menos. Em seguida, mencionou a presença do fenómeno el ninho no Pacífico Central que também aumenta a temperatura do mar e que isso tem impacto nas cidades costeiras. Os outros fatores são a ausência do anticiclone do sul que já não nos fornece ventos frios e finalmente a entrada de ventos quentes do norte. Ele disse que todos esses são os fatores para o aumento da temperatura e que isso impacta no fato dos raios ultravioleta, quando há céu limpo por ausência de nuvens, terem um impacto maior nas pessoas porque a radiação é maior. Recomendações Dado o cenário de onda de calor, as autoridades recomendam que as pessoas tomem precauções como usar protetor solar, chapéus de abas largas, guardas-chuvas, óculos escuros e evitar sair entre as 10 da manhã e as 16 da tarde. Eles também disseram que foram permanentemente reidratados para evitar insulação. Deixe-nos o seu comentário e inscreva-se para continuar crescendo e siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram.